Estamos há poucos dias das eleições, certamente você tem muitas críticas a fazer à política, deseja que a política melhore muito. A gente precisa sim renovar, a gente precisa sim trazer a juventude para a política, a gente precisa sim ter coragem de ousar se a cidade fosse um pré-requisito para fazer bem na política. A gente não viria a política tão desacreditada, tanta gente clamando por renovação. Eu jamais andaria a cidade do Recife inteira pedindo a confiança das pessoas se eu não estivesse pronto para governar a minha cidade. Eu sei o tamanho dos desafios que o Recife tem, não são pequenos. Maior do que o problema é a nossa responsabilidade. Maior do que o desafio é a nossa vontade de vencê-lo. Eu estou pronto para ser prefeito da cidade do Recife, para fazer o melhor para a minha cidade, para conduzir o Recife num tempo de crise e desafios com muita ousadia e altivez. E nós vamos fazer isso juntos. O Recife tem um projeto de cidade para fazer acontecer o futuro que chegou. As propostas de João Campos olham para o Recife por inteiro, reconhecendo os desafios e apontando caminhos para fazer o que precisa ser feito. Vamos poder garantir a construção do Hostal da Criança do Recife, que será mais um patrimônio da cidade. A criança é o maior símbolo que a gente tem no futuro, de esperança. É preciso ousar. É preciso fazer diferente. Pensar em todos e em todas. Nós vamos ocupar, pelo menos, metade dos cargos de liderança da Prefeitura da Cidade do Recife pelas mulheres. A gente anunciou o programa para poder entregar 50 mil documentos de casa, escritura, título de posse na nossa cidade. Aí a gente vai entregar no nome de quem? Da mulher da casa. É preciso saber fazer junto. Botar uma energia nova nesse nosso Recife raiz. Que a gente possa fortalecer a gestão de cultura no município. Que a gente possa fortalecer o diálogo de maneira contínua. O primeiro ato a ser feito vai ser o Chama Cultura. A gente vai chamar todo mundo para discutir, para combinar as ações. Nós vamos fortalecer o sistema de incentivo à cultura. Vamos atualizar o mapa cultural da nossa cidade. Revitalizar equipamentos importantes e construir uma agenda junto com quem faz a cultura da cidade. O Recife vai largar na frente. E está animado, porque o melhor vai começar agora. Foi 25 anos, mas vamos voltar. E aí, pessoal? Tudo sem fé. Obrigado. Opa! Vamos juntos, viu? Você apareceu para salvar a gente, hein? Lembrou de meu pai, foi? Estou arrepiado. Oh, meu amor. Vamos juntos, viu? Vamos juntos. Conta comigo, conta comigo, meu amor. Quando se aprende desde cedo como a política é capaz de melhorar a vida das pessoas, é natural seguir por esse caminho. E por mais que tenha a sua própria identidade, a comparação é inevitável. No trato com as pessoas. O jeito, a forma de olhar, de falar. Tem que saber ouvir. O governante que não ouve dá as costas para o povo. Puxar a alguém, quando o exemplo é bom, pode ser uma grande virtude. Ainda mais quando a maior semelhança são os valores, a garra e o desejo de mudar a realidade. Cada um no seu tempo. Cada um do seu jeito. Fica com Deus! Vamos à luta e à vitória! Vamos ao passo a 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 passo Obrigado.